Se arrena, se arrena aí, eu o Vaqueiro, o Vaqueiro, meu destino da China Estou aqui com o meu amigo saxofonista, como é que chama aí? José Valdo Ninh José Valdo Ninh, aqui é o sax tenor, é sax Sax alto Sax alto, é Quantos anos você toca aí? Eu comecei, acredito que lá por volta de 2007, 2006 Então já vai lá uns 14 anos Você se inspirou em alguém para tocar o instrumento? Já tocava outros instrumentos e comprei o saxofone para tocar em casamento Depois do sax eu comprei o violino e aí surgiu a ideia da orquestra Então até hoje a história da orquestra começa basicamente com isso Eu comecei a tocar instrumentos, fui convidado por Dona Maria E aí a gente fundou a Orquestra Santo Antônio Eu filmei aqui a Orquestra Santo Antônio e amanhã todo dia que a gente esteja aqui filmando também Ou de outra vez que estiver aqui, então vai tocar aqui muito tempo Vamos soltar uma morena tropicana aí, um forrozinho Nasceu Valença Aqui é Sou Matheus Sopédo Sopéão, subtenente, subtenente Amor, quer que aí, Giglioli, Riga Elenilda, seu Domingos, seu Cícero Restaurante Ilúcia, vovada agora E aí Amém. 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 Você vai nessa perna do canão? Obrigado, Matheus. Eu vou duro. Excelência de competência no sax aí. Saque, saques alto. Saques alto. Era isso que eu queria saber. Parabéns aí. Como é teu nome de novo? José Waldo Nils. Música A educação não traz salva o mundo Muda as pessoas A educação não traz salva o mundo É começar a procurar sua vida cada amanhecer Esse pássaro canta cada amanhecer Nós Nunca sabemos Um resultado e uma ação Mas se você não fizer nada Nunca quiser tirar um resultado Fabiola, consenso e prazer Parabéns aí O Orquestra Santo Antônio Contem-nos a respeito do prazer Cantação Marquandira Meu amigo Edson Contem-nos a respeito do prazer Cantação Marquandira Todos os após Catarapós Os após Todos vocês que trabalham Todos os galistas Mecânicos, motoristas Todos os músicos Parabéns Música Música De a Seu Valença Morena Tropicana Pernambucana A Seu Valença Excelência de competência Música Todos os caminhoneiros, todos os borracheiros, todas as frações, com um imenso respeito para a sensação macambira. Tchau, chama na batata de hoje.